Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, tamo continuando aqui Detroit Become Human, é isso daí, e agora, cara, eu tô doido pra continuar jogando isso daqui, nós encontramos o Divergente e vamos ver o que vai acontecer agora nesse jogo, espero que vocês estejam gostando também realmente tá muito bom, suspense total, impressionante, 5 de novembro de 2038, 21h14 da noite, P.M. Voltamos para a Carol, Carol, Todd e Alice O jantar tá pronto Tá, tá, já tô doido Não tinha muita coisa na cozinha, eu fiz o que pude Eles estão absorvendo todo o conhecimento do ser humano e os sentimentos e os feelings, né? A galera Que ironia Perco um emprego pra um androide E quando eu preciso de alguém pra cuidar da merda da casa O que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide Que piada É, o cara tá nervoso Tá bem nervoso, hein? O cara tá bem estressado com os androides É claro, androides são tão Eu vou guardar novas instruções, mas deixa eu ver o que tem pra ver aqui Maravilhosos Nunca se cansam Nunca erram Nunca ficam tristes Eles são tão perfeitos Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida O que você tá olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Caramba, esse cara é perturbado mesmo Deve achar que isso é fácil Deve achar que é minha culpa que a gente mora nesse barraco O cara tá muito perturbado Minha culpa que sua mãe foi embora Você precisa parar de se drogar, Todd Maluca, tá falando com ele mesmo Às vezes você me assusta muito, Todd Aquela foca me largou sem falar nada Aquela puta me trocou por um postinho de um contador Isso é culpa sua Papai, não Isso é culpa sua, caralho O que? Cacete Como assim? Esse cara é perturbado Volta aqui agora, caralho Esse cara é muito perturbado Nossa, o droid dá ruim Eu sei que é culpa dela Eu sei que é culpa dela E o droid só olhando Vai dar um teco Vai dar um teco Vai dar uma cheirada Você fica aí Você não se atreve a se mexer Te arrependo pior que a outra vez Ah, ele que quebrou ela Não se mexe Ah, ele que quebrou ela Só pode trocar o ângulo da visão Só pode trocar o ângulo da visão Se ele mexer Ela nunca se importou com meus sentimentos Eu fazia de tudo pra ver ela feliz Mas não foi o bastante Eu não era bom o bastante pra ela O cara tá fumando crack Putisgrila Que ela me rola de merda Cacete O cara é muito drogadão É tudo culpa dela Eu tenho que fazer ela me respeitar Cacete O cara é muito perturbado Ele fala com ele mesmo Nem vou mexer Ele disse que vai quebrar o androide Vamos ficar de olho nesse cara Papai tá furioso Meu Deus O cara vai espancar ela de graça Uma boa de uma lição Cacete O cara vai bater nela de graça A garota não fez nada O cara tá muito loucão Ele falou Não se mexa Não se mexa Eu me mexi E ele deu essa reação Aqui ó Não se mexa R1 Não se mexa Ela tá tendo um sentimento esquisito Contra Contra o próprio sentimento dela Ela quer quebrar o paradigma dela Da lei que ele mandou Acho que o objetivo é quebrar Vamos quebrar aqui o paradigma O cara vai bater nela Vamos lá Olha, ela se libertou Ela sentiu que ela se libertou Proteja Alice Vamos lá Filho da mãe Filho da mãe Vamos quebrar esse cara Olha Vai Vai Nada Nós vamos te quebrar Seu bosta Entra Cacete Meu Deus Vai pegar Meu Deus Vai pegar Cacete Cacete! Eita! Cacete! Vai fazer o que? Vai atirar em mim, é isso? Vai atirar num ser humano? Você está com algum problema? E agora? Cara? Cuidado, Cara! Venha aqui, foca! Não estou conseguindo virar o controle, Cacilda! Cacilda tem que ser muito rápido! Cacilda, eu estou saindo! Cacilda! 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 Cacete! Espancou a mulher e ela deu um tiro nele! Cacilda! 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 Até eu tô nervoso. Caraca, vai, 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 vai. E agora? Mas agora eu não sei o que vai acontecer. Essa parte é difícil, hein? Vamos. Caraca, mas vai levar a garota pra onde? Caraca, tensão total. Maluco, não sei se vocês estão tensos. Eu sei que eu fiquei bem tenso aqui. Mas a garotinha entendeu que foi pra proteger ela, mas ao mesmo tempo... Caraca, que bizarro. Que bizarro. E ela tá dando a raciocinar o que tá acontecendo lá. Ela tava amarela ali. Meu Deus. Nossa, hein. Noite tempestuosa. Karen mata... Olha, eu podia ter feito mais aqui, mas eu não consegui. Eu acho que ia dar no mesmo. Ainda tinha mais coisa aqui, ó. Cacilda. Cacilda. Vamos continuar, vou ficar pra aqui lá. Vamos continuar, vamos continuar. Quero ver o que vai acontecer. 5 de novembro, vamos lá. Caraca, pra onde ela vai levar? Agora, é que nós estamos vendo aqui o olhar de três androides em posições diferentes. Do Conor, do Marcos e da Kara. Cada um tem os seus problemas, analisando a situação do ser humano em relação a ele mesmo e outras pessoas. E cada um tem os seus problemas. Bom, é uma chance pros seus admiradores, enfim, conhecerem você. Não, não, não. Ninguém se importa com a arte. Só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Agora, toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. Vamos lá. Enquanto... É óbvio. É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Enquanto os droides estão com a conta dos seres humanos, eles estão aprendendo com os seres humanos coisas. Então, isso que é a filosofia, é o lance aqui do game. Mas se eu tivesse feito outras coisas, sabe aqui? Você esqueceu as doses do estúdio acesas? Não, não, olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit, qual é a emergência? Aqui é o android de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Marcos, não. Eu vou com você. Ah, olha só quem chegou. O brinquedo do papai. Léo? O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu sabia que era o Léo, mas tudo bem. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toquem nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Léo, não torne as coisas mais difíceis. Escute o seu pai. Precisa sair. Põe logo a comentar. A pancadaria vai estranca. Quebrou logo ele. Não se defenda. Não faça nada. Anda, me acerto. O que você está esperando? Acha que é humano? Haja como um. Qual é o problema? Você está com medinho? Pare agora, Léo. O cara está cansando. Isso não é justo. Você está com medo de brigar, seu bostinho? E ela está com amarelinha. Aí, só apertar. Só apertar para você. Não está pensando. Está quebrando os paradigmas dele. Está quebrando ali as barreiras dele. Ah, é isso mesmo. Eu esqueci. Você não é uma pessoa de verdade. Você é só um pedaço de plástico. Pare com isso. Ah, está amarelo lá. Está pensando. Vou te destruir. E isso vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou acabar com a sua raça. E ninguém vai... Cacilda! Ele mandou não se defender. Ele matou um maluco. Um acidente. Ele foi tirar o cara de perto dele. Mas ele é um androide. E agora? Está amarelo. Ele não está sabendo o que fazer. Ele não pode nem dizer. Eu sinto muito. Ficou vermelho. O cara está bolado. Eles vão te destruir, Marcos. Você tem que ir. Fuja daqui. Ele é um objetivo. Não, por favor. Não quero deixar você. Por favor. Eu não quero deixar você. Vai embora. Anda. Melhor vazar. Vaza, vaza, vaza. Marcos. Nem pense em se mexer. Putz. Cacilda. Deixa eu ver quais são as decisões que eu tinha. Eu não tinha uma decisão. Eu acho que no final ia dar no mesmo. Talvez o final fosse diferente. Vamos ver as estatísticas mundiais. Bom, galera. Vou ficar por aqui esse vídeo. A polícia confundiu Marcos com o agressor. E agora? Bom. Vamos ver o próximo vídeo. Vou ficar por aqui. Se você está gostando dessa série. Caraca, está muito bom. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. Nas demais redes sociais. Falou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.